Música Oi gente, sejam super bem vindos ao canal Natu com Rafa Eu sou a Rafa, Rafaela Leitão e é um prazer receber vocês aqui A receita de hoje tá sensacional, é um manjar vegano, muito fácil de fazer com poucos ingredientes Ele também é muito econômico em relação a várias outras receitas E ele é low carb, então é uma receita de manjar perfeito Vocês vão amar demais, eu tenho certeza, e é rico em fibras Olha só, gente, é perfeito, eu tô falando que é perfeito de verdade Então antes dessa delícia, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo Ativa o sininho pra sempre receber notificação de vídeo novo Se puder, gente, seja membro aqui do canal Você sendo membro, tem a opção também de aparecer o seu nome aqui no vídeo Em algum momento do vídeo E ajuda demais o canal a se desenvolver Também tem outras formas de ajudar, tem o Valeu Demais também E vocês podem contribuir com a forma que vocês preferirem Mas uma forma de vocês contribuírem também É curtindo bastante, comentando bastante, compartilhando Enviando esse vídeo pra muito mais pessoas Que isso ajuda demais o YouTube entender que esse vídeo é bacana Que esse canal é legal e enviar pra mais pessoas assistirem Então todo o apoio que vocês puderem dar é muito mais que super bem-vindo Gente, me acompanha lá nas outras redes É o mesmo nome aqui do canal É Natu com Rafa E se fizer essa delícia, me marca lá no Insta Que eu quero ver, comentar e compartilhar com todo mundo como ficou E antes disso, eu quero mandar um beijão pra Lilian Pro Gael, que sempre comentam aqui Gael é o filho da Lilian Que adora ver os vídeos aqui do canal Então beijão Beijão Gael, beijão Lilian E agora vamos pra essa delícia Dessa receita de manjar perfeito Dos deuses Vem comigo Em uma panela, vamos adicionar aqui um litro de leite de coco Eu tô usando leite de coco caseiro E é muito bom, porque aí nessa receita a gente vai usar tudo do coco Adicione meia xícara de eritritol Ou adoçante estável, fone e fogão da sua preferência Não pode ser o de gotinha E adicione seis colheres de sopa de amido de milho Gente, quando eu voltar a aparecer aqui, né Pra mostrar eu provando e tal Eu vou dizer a substituição do amido de milho Pra receitas low carb, caso vocês queiram fazer Mas em proporção É muito pouco carboidrato Em relação ao que rende, tá Então pra quem Só tem, só evita O excesso do carboidrato Pode utilizar sem problemas Vamos misturar até que o amido de milho Esteja totalmente dissolvido E agora vamos adicionar Uma xícara do resíduo de coco Aquele que a gente fez O leite de coco Caso vocês não tenham Não tenham feito com leite de coco caseiro Que tem a receita aqui no canal Pode utilizar Uma xícara de coco seco ralado Sem açúcar Então vamos misturar O legal de vocês fazerem O leite de coco É que vocês vão utilizar Todo o coco Vai ser super natural A receita E fica muito mais saudável Também E dá uma boa economizada, né Agora é só ligar o fogo Médio abaixo E misturar sem parar Até engrossar Vamos misturando muito bem Gente, não pode parar de misturar Porque senão vai queimar o fundo E aí não vai ficar legal Então vamos misturando Vocês estão vendo que a textura Já está mudando Ele já está engrossando É claro que eu tive que fazer Alguns cortes Para mostrar E quando chegar nesse ponto aqui É só desligar E agora a gente vai pegar a forma Em uma forma de diâmetro De 25 cm Pode ser menor também Que não vai até em cima Untada com óleo de coco Vamos despejar Esse creme já ainda quente Olha só Está saindo fumaça E aí depois é só nivelar Esperar esfriar Quando tiver frio Leve para a geladeira Até que fique firme Agora para a cobertura É meia xícara de ameixas Sem caroço E aí gente Se vocês quiserem Pode deixar o pudim Da noite para o dia E aí vocês fazem a calda no dia Quando você for desenformar Adicione meia xícara de água Em temperatura ambiente mesmo E vamos adicionar também Um quarto de xícara de eritritol Se vocês quiserem Não precisa adicionar adoçante Porque a ameixa já é mais docinha Então é opcional o adoçante Vamos mexer aqui em fogo baixo Sem parar Aí isso aí vai reduzir Vai ficar mais grossinho Vai ficar uma espécie de geleia de ameixa Então nós vamos misturando aí super bem Se vocês quiserem adicionar também Um ou dois cravos em flor Também fica muito bom Mas lembre-se de retirar Antes de servir, né? Porque também combina muito bem Dá um aroma maravilhoso Olha só gente Até ficar nesse ponto Reduziu bastante Tá cremoso Mas ainda tem uma caldinha Vocês tão vendo? É só desligar Agora o pudim já desenformou Olha só Tá firme Tá geladinho Desenformado Eu fiz do dia anterior pra agora E aí eu deixei pra fazer a calda nesse momento E aí vamos colocar aqui por cima A calda já tem que tá fria Porque se tiver super quente Vai desandar a parte de cima do pudim, né? Que não é um pudim É um manjar Vamos colocando aqui Muito bem E vamos arrumando Pra deixar ele bem bonitão A cara do ano novo E olha que lindo, gente Me conta aqui Se vai fazer parte da sua sede de réveillon Olha ele aqui, gente Ai, eu já vou logo pra melhor parte Que é provar E é uma receita super natural, né? Nossa, fica tão gostoso Gente, eu gostaria de falar A respeito do amido de milho Pra quem faz dieta muito restritiva Low carb O amido de milho não é low carb Mas na proporção desse pudim Na proporção desse manjar Ele se torna uma receita low carb Porque é baixo em carboidrato Não quer dizer que é isento de carboidrato Entendeu? Então tem essa diferença Porque quem faz uma dieta restritiva low carb Acha que tá errado ele ser chamado de low carb Não, gente Low carb A palavra low carb é baixo em carboidrato Não é isento de carboidrato Então tem muitas pessoas que confundem O que é low carb com a dieta low carb Então podem fazer É uma receita muito simples Mas se você faz a dieta low carb Pode substituir por farinha de coco Mas coloque um pouco menos Coloque duas colheres a menos de farinha de coco Porque a farinha de coco Ela tende a absorver muito Então senão vai ficar muito quebradiço Ou se vocês preferirem Pode adicionar gelatina em pó e incolor Dissolve ela Quando esquentar bem Essa mistura que nós fizemos na panela Ele não vai engrossar Porque não vai levar amido de milho E aí você coloca Na verdade vocês vão colocar Dois envelopinhos É aquele que vende inteiro no mercado São 24 gramas de gelatina em pó e incolor E aí vocês dissolvem numa água Coloca lá com ele ainda quente Mistura, mistura, mistura Ou bate no liquidificador Pra misturar muito mais rápido E aí ele vai ficar firme E vai ficar também totalmente low carb Vai caber na sua dieta low carb Então são essas dicas que eu dou Já tô dando logo Mas se vocês tiverem mais alguma dúvida Pode comentar aqui Que eu respondo o mais rápido possível Não deixa passar despercebido a sua curtida O seu comentário Compartilha com a galera Porque isso ajuda muito, muito, muito A manter as receitas aqui no canal Gente, esse zinho aqui é o iCard Eu vou deixar a última receitinha do canal ali É só clicar ali que já vai direto pra lá São receitas voltadas pro final de ano Aqui na descrição do vídeo tem todos os ingredientes E tem playlist relacionadas Então bora maratonar aqui na Tucumrafa Que vocês vão amar demais E ajuda demais o canal também a se desenvolver Eu vou ficar por aqui Comendo essa delícia E eu já vou logo agradecendo Por você ter assistido esse vídeo até aqui Um grande beijo E até a próxima Se fizer, gente Marca lá no Insta Que eu consigo ver Compartilhar com todo mundo Dá um monte de coraçãozinho de como ficou Façam que é divino É maravilhoso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau